Sextap, sextap, sextap it up and I'm spinning it all When I throw, 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 throw it up Start twerking like Molly Twerking like Molly Sera, mano, cês ouviram aí, né? Esse barulho me dá uma agonia, velho Eu acho que sempre tá caindo as paradas aqui do meu carro, mano E aí, galera! Beleza? E estamos iniciando o 11º episódio, acho que é o 11º episódio da nossa série de My Summer Car Acabei de logar aqui e galera, vou falar qual que é os meus planos pra hoje Galera, vocês deixaram muitos comentários falando o seguinte, eu parafusei somente 3 parafusos Aqui do radiador e são 4, realmente galera, aqui ó, onde é que fica o outro Então galera, obrigado mesmo a todo mundo que deu as dicas aí e tudo mais aqui do nosso carro Porém galera, ele tá bebendo demais mano, ele não vai aguentar com essa regulagem do carburador Ele não vai aguentar chegar na cidade, ela vai aguentar sem combustível Então mano, o que a gente vai fazer galera, eu vou tá vindo aqui, né, pegar esse galão Só jogar, acho que ficou lá dentro né, beleza Como vocês puderam perceber, eu esvaziei a vanzinha, tá ficando de noite Galera, qual que é meus planos hoje? E na cidade, mas deixa eu até vir aqui e comprar um negócio antes que eu esqueça É no meu quarto, aqui ó Porque por que ele tá bebendo tanto, é isso aqui ó Cadê? É, galera, acho que vocês não estão vendo o meu mouse, mas é essa paradinha É o Hallmeter no caso, vou comprar ele Esse aqui de 299 é bastante importante Som não é importante, esse RPM então não é importante Cara, carburador duplo, essas coisas que eu não vou comprar agora não Tem nitro, essa caixa de ferramenta já vou encomendar E radiador Cara, isso é mais importante Não fala o valor total? Nossa, tinha que falar o valor total Então tá, 1300 1400 Vamos já arredondar já pra 1500 1500 2000 Eu preciso de no mínimo 2500 pra buscar essas peças aqui Beleza, fiz a cartinha Esses dadinhas a galera falou que dá pra colocar no carro Mas não vou colocar agora não, mano Aí ó, vamos vir aqui Tem que levar, galera Tudo isso é dica de vocês Tem que levar lá no Tamer Acho que é Tamer o nome do cara lá Né? Joga lá pra frente Espero que ela não caia Tomara E é isso, né? Nossa, mano Vamos Deixa eu cuidar do meu Eu acho que é isso Eu já vou cuidar do meu personagem, galera Tá, o galão de combustível Vamos lá Galão de combustível pra gente encher As coisinhas com as peças Nossa, olha, eu tô morrendo, mano Ih, comprou a fluida A fluida, essas coisas que acabou E depois a gente vai vender É, obviamente O Kiju, velho Kiju, né? Claro, comprar as coisas pro Kiju também Beleza? Vamos vir aqui Abre Vamos tomar um banho rapidão Cara, eu não sei porquê Eu deixei isso aqui cheio Já pra... Pra gente estar se cuidando já, mano Deixa eu tomar um banho aqui Eu não quero... Eu não gostei daquele negócio em vermelho ali, não Cara Abaixar o som do jogo Que brinta muito alto Ih, galera Eu tô curtindo demais Jogar o My Summer Car, velho Cara, tomar que o cara não vai morrer Deixa eu fazer aqui, ó Né? Tomar que o cara já não vai morrer de... De sono, né, velho Uma coisa que eu acho errado Nesse jogo, galera Eu não sei não Eu queria que vocês comentassem isso aí Eu acho errado o cara morrer de sono Por quê? Simplesmente deveria ser o seguinte Ah, o teu personagem Ele tá com sono? Beleza Ele desmaiasse Né? Obviamente O cara desmaiou de sono Agora vamos tirar esse estresse dele aí Aqui A galera falou pra mim Nossa Isso aqui não acho que é bom não, hein Nossa Sujeira aumenta muito, cara E não diminui o estresse Imagina, velho É pra mim não deixar a sauna ligada Porque... Tá vindo uma atualização de conta de luz Só que galera Enquanto eu não vi essa conta de luz Aí, velho Vamos deixar a sauna ligada mesmo Eu vou usar só essa coisa aqui, velho Nossa, mano Aê É incrível Como é que pode, velho Ó Você... Galera Você pode vir sempre no... Ó No mesmo lugar, velho Aí do nada você acerta É meio zoado esse negócio aqui desse jogo, velho Vamos lá Mais um Ó No mesmo lugar que eu joguei anteriormente Ó No mesmo lugar, ó Agora foi Não dá pra entender isso aí, velho Tem mais um aqui Foi Beleza E... Tá bom, cara Tá bom Solta isso daí Vamos vir aqui Deixa eu só Tomar mais um banho aqui Ah E claro Eu tava vendo lá A galera comentando Que eu tenho que também abastecer a vãzinha Porque ela também tá necessitada de eu abastecer ela Tá Tá bom demais Vamos dormir Que o personagem tá morrendo de sono já Depois eu carrego os negócios de Kiju aí Pra tá vendendo Vamos lá Vamos dormir Ai, ai, ai Vamos lá E fatiga E sai desse vermelho Tá me dando agonia aquele vermelho ali, velho Aê Tá chovendo? Tá chovendo Olha só Que beleza Tá um som pra ligar o F, velho Tudo Olha lá É o F Mas eu não posso ligar, né, galera Vocês estão ligados? Direitos autorais aí É embaçado, mano Os trovões Agora que eu não posso atender telefone De jeito nenhum Bom, eu acho que esse vídeo aqui Não vai ser vendendo Kiju, velho Vai ser só indo lá na cidade E comprando As paradas que eu preciso, velho Ah, né Tá... Os carros estão na chuva Tá aberto o negócio ali Deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó Beleza Coloque só essa tampa aí Vou pegar aqui o capô Beleza Só deixa aí E, galera O que a gente precisa? Como saiu O cabeçote fora A galera falou Mano, você tem que completar de óleo Então Óleo E óleo Eu acho que óleo pra motor eu não preciso Mas eu preciso de fluido, cara Esses fluidos aqui Eu preciso e claro Fluido de água também Então Partiu cidadezinha, né Ah, tem mais uma coisa pra me pegar Ah, ainda bem que eu me lembrei Tem mais uma coisa pra me pegar aí, ó Vem aqui Vamos entrar aqui Driving Mode Beleza Vamos fechar a porta Vamos ligar a vanzinha Galera É, eu já fiz o teste aqui A galera falou Realmente não espera a luz apagar Eu fiz o teste Demora muito mais Se eu deixar a luz apagar Então Solta o freio de mão E vamos lá com essa chuva louca aí mesmo, né Cara Ficou caixinha de ferramenta ali no chão Mas você já percebeu que eu comprei outra, né Então Não dá nada, velho Vamos lá pra cidade E cara Eu não vejo a hora a vanzinha Tá É Pegando e andando com o carro, velho E claro, galera Eu vou Eu vou tentar regular A galera falou pra mim tentar regular O Aquele carburador ali mesmo Olha Ainda bem que parou de chover Vai parar Olha só Tá Vamos fazer uma coisa que a galera pediu aqui Que é isso aqui, ó É H Aqui, ó Pronto É Não é tanto por zoeira, galera Eu até entendo É A questão da visão É A questão da visão pra vocês Olha ali, ó A visão ficou muito mais bonita Muito mais limpa Mano Tá Tessa aqui, ó Ó No drift Driftando de vanzinha, hein Você tá maluco Tá, cara Não Para certo Ai, olha aí, galera Claro que a gente vai estar trabalhando É Aqui com Deixa eu só pra Não precisa nem puxar o freio de mão Tá no lugar No lugar Plano Não precisa É Né Porque a gente tá trabalhando com madeira Bem provavelmente vai ser um dos próximos episódios aí, galera A gente vai estar começando a trabalhar É Mais uma coisa, galera Que eu Né Recomendo vocês fazerem Cara, eu não confio que ficou Ah, ficou A carta tá ali também Tá debaixo do coisa E isso aí Partiu cidade É Não aconselho vocês Fechou? Deixa eu fechar Beleza Agora fechou Cortar madeira Né Cortar um monte de madeira E sair do jogo Não aconselho Galera Eu vim aqui e cortei um monte Mais um monte de madeiras mesmo Porque era a intenção que Ah Vou cortar aqui um monte de madeiras E depois quando eu voltar a trabalhar Eu só carrego na carretinha E se mando Né E se mando lá vender Só que não deu Não deu Porque Some Some as madeiras Quando você desloga do jogo Infelizmente, né, cara E vamos lá Partiu agora lá na No Teimon Né Tô aprendendo os nomes Vocês chamam, cara Os carros de tudo É Maluco É o maluco do carro verde Maluco do carro amarelo Mano É Falou que o cara Tem que tomar cuidado Nas estradinhas de chão Com o carro verde Eu já vi ele já, galera Eu acho que em off Eu tava passando E eu já vi ele É o carinha do carro verde Aí tem os dois lá do Tem os dois do Olha A galera falou que esse aí é normal Né Esse bug é normal Não é só pra mim No caso É sempre quando eu tava atardecendo Acontece isso Menos mal Tem os dois lá da cidade Que você pode apostar racha Que a galera tá até pedindo Me fazer racha já com eles E também tem o Tuts Tuts Né Que é um carro Do carro verde também Que passa na rodovia Com tudo E também o trem A galera falou pra tá É Tomando mais cuidado Com o trem Galera Obrigado mesmo Todo mundo que tá comentando dicas Tá apoiando essa série No canal Obrigado mesmo Eu tô curtindo demais jogar E Vé É um jogo que eu tô curtindo demais Os últimos vídeos de montagem Galera Foi tudo gravado No mesmo dia Tá Foi tudo Tudo gravado No mesmo dia Mas claro Eu já li todos os comentários de vocês É Igual lá Coisa do radiador solto Eu já li E já No caso vou arrumar Assim que for Arrumar No caso assim que for É Andar com o carro Né Então galera O que que eu vou fazer agora mano Nós chegamos aqui na estradinha Não vou pela Opa Olha o trem passando Hã Já pensou se eu não tivesse parado ali Ou sei lá Tivesse vindo um pouquinho Atrasado A treta que não ia dar E galera Como o chão aí tá bugado Eu volto com vocês Assim que tiver chegando lá na cidade Lá velho Que aqui nós já estamos Enjoados De ver essa estradinha aqui Ainda mais bugado ainda É mó estranho Tô chegando no mercadinho Lá eu volto com vocês Mano Olha isso Tá de zoeira né Ah mano Sério Tá de zoeira Só porque eu tava vindo Ah Nossa Mano City Ah não Não creio Ah não Mano Tá Deixa eu puxar o freio de mão aqui Neutro Vamos sair do carro Senhor Tudo bom senhor Calma aí Tô saindo do carro senhor Bafômetro Eu não bebi nada Isso eu tenho certeza Aí Isso eu tenho certeza Que eu não bebi nada Falou Valeu Não Que beleza Quanto Cadê a multa Quanto que é o valor 600 pila É isso mesmo Limite 80 E eu passei a 100 Vamos pagar Caramba Cara Poxa Velho É Minha primeira multa Ó E o cara fica sempre me olhando Então beleza Pousa pra foto aí Você vai ser famoso Vai aparecer no canal Filha da mãe Vontade de dar um soco Tchau Não vou dar soco Porque eu vou ter que dar Nossa Acabou Acabou com meus planos Ó o bug Tira isso aqui É incrível Que os amigos dele Deixou ele pra trás Falou Bem que aquele carro Podia ter atropelado ele Na moral Ó os outros aí Tudo Tudo olhando E agora tem que Ah vou torto assim Vou torto assim Vem até a cidade Ah Fazer o que né galera Fui multado né cara Ó o trem passando aqui Na direita Tá Agora sim Chegar lá no mercadinho Eu volto com vocês Aí galera Chegamos na entradinha aqui E tá vermelha A barrinha ali de fome Não sei se já ficou vermelho Lá com os polícias Acho que não Mas vamos lá né cara Nossa Essa multa Cara Atrapalhou tudo meus planos Velho Sério Meus planos era comprar Fluido pro carro Um monte de coisa Ó o busão Ó o busão Que que é isso Ah o andarilho Galera Esse aqui é um andarilho A galera falou Olá mano Esse aí é um andarilho Ele fica aí Ele não tem rumo E falou pra mim A galera falou Me dar soco nele Não galera Não vou dar soco no cara não Vamos desligar a vanzinha Porque a galera falou Nunca Abasteça nenhum veículo Com o motor ligado Que se não Explode tudo Não quero fazer esse teste Mas vamos lá cara Vamos comprar alguma coisa aqui Boa Tá aberto Que eu tô morrendo de fome Disque e disque tu connei Vamos lá Daí cara Manda pra cá Manda pra cá Vai 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 Ah é sede cara Eu tô morrendo de sede Cara tu morrendo de sede velho Tô morrendo de sede velho Tô morrendo de sede Tô morrendo de sede Tá bom cara Fui multado Tô estressado cara Ai ó Joga lá pra dentro Já que ele já recicla Olha lá Joga lá pra dentro Que eu já Levo pra reciclagem O negócio aqui velho A coisa lá Foi Beleza Esse aqui tá vazio né Esse aqui tá vazio Tem mais esse aqui Vamos tomar tudo cara Nem precisava ter comida né galera Porque o leite também Mata um pouco da fome Aqui vai 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 Dá tempo dá tempo dá tempo Não deu pra jogar nos caras Oh tem que vai Que tem que velho Tem que comprar um monte de coisa aqui ainda Que tem que mano Calma aí mano Não vou embora ainda não Aguenta aí É É aí Tá beleza Eu tenho Vamos abastecer Porque abastecer é umas coisas mais Prioridade Primeiramente a vãzinha Porque eu não quero ficar na estrada Então vamos abastecer aqui Vamos soltar Beleza Vamos abastecer de diesel Vãzinha cheia Beleza Cara só espera que não seja muito caro isso aí né Deu Isso aqui é o valor? 30? Não Eu vou ver quanto que deu lá primeiro Vamos ver quanto que deu lá Nossa eu esqueço cara Não pode andar aí Deu 120 Vai dar Vai dar Vamos só comprar os negócios aqui galera Que é pra gente Né São 21 Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tá vai ter Nossa mano Vou ter que comprar muitos aqui Quanto que deu cara Deu 200 Ah vai dar pra Vai dar galera Pra tá pegando E enchendo os galão também Então eu vou encher os 2 galão aqui galera Porque o vídeo já tá ficando longo Vamos lá Então eu tenho 6 Já comprei 6 Né Eu tenho 6 lá em casa Nossa essa sobra tá muito zoada cara Eu tenho 6 Né Eu já comprei mais 6 Então Eu tenho 12 12 mais 6 Nossa tem que fazer mais uma Tá beleza Ficou aqui tá ok Tem que fazer então mais uma Mais uma venda Galera eu já sei o que eu vou fazer Eu vou pegar aqui É Abastecer isso aqui Vou salvar o jogo Pro cara repor o É Repor o estoque dele Então eu já volto aí com vocês Só que antes galera Antes da gente sair Vamos ver quanto que deu tudo aqui Sobrou 4 É Vai dar pra comprar mais outras garrafinhas Beleza Agora o que eu vou fazer Vou salvar E já volto aí com vocês É galera Eu acho que é normal Aquele som lá de coisa quebrando Porque eu acabei de entrar aqui Estou longe do carro E deu o som quebrando novamente Beleza Vamos lá Tudo bom cara Vamos lá 12 13 14 15 16 17 17 18 Deu quanto? 77 Cara Obrigado mas eu vou Galera vou ter que salvar e voltar novamente São 20 ou 21 coisas assim Que a galera comentou Agora vai estar tudo solto ali ó Olha aí Ué cadê? Ah tá aqui ó Tá aqui beleza Então vou salvar e voltar novamente aí hein E a gente tem que fazer O tal do Kiju Estamos de volta mais uma vez E pela última E galera Quando tem muitos que falar Ah é 20 Outros é 21 Então vou comprar mais 3 3 Beleza Tamo falido Mais né Ah Agora eu vou comprar coisa pra sobreviver Cara Comprar uma fileira dessa aqui Quanto que deu? 65 Que mais que eu posso Açúcar Essas coisas Cara Quanto? 195 Oculante Será que eu já levo um cara? Eu não vou andar com o carro mesmo Né Eu não vou andar com o carro mesmo Então vou esperar que o Halmiter chegar Vai Ah tá bom Vai Vamos levar essas coisas pra casa E galera No próximo episódio Obviamente A gente vai tá vendendo esse Kiju Pra tá ganhando um dinheiro E óbvio A gente vai tá trabalhando também Com outras coisitas Velho Vamos pegar esse aqui Beleza galera Tô vindo aqui com o último ingrediente E partiu Casa Velho Olha aí Soltei Tá aí a sacolinha Com todos os negócios Obviamente Depois eu vou ter que beber Todos eles Mas não Dá nada Velho Vamos entrar aqui na picape Na nossa Nossa vãzinha né Beleza Tanque cheio Bonito Agora sim né Agora dou valor mano Vamos lá Tanque cheio Agora vai longe hein O que que deu Ah soltei do mouse Que droga Olha aí Dá pra fazer Nossa Fazer duas coisas A ver o tempo Ah Como assim Tô com o pé na embreagem Tá no neutro Vamos manter acelerado Velho Que daí eu sei certinho Que ela ligou Aí ó Vamos dar um topozinho Pra frente Aí ó Ah moleque Opa Vamos manobrar Aí Mesma coisa galera Olha aí o vidro da vãzinha O vidro da vãzinha voltou Aí E agora partiu casa Os malucos tão aí Não vou ter Né Não vou ter problema com eles Mas galera Vou finalizando já Esse episódio por aqui Agora é só a viagem mesmo Até em casa É O que eu queria fazer Tá feito Que é abastecer a vãzinha Abastecer aí É Os combustíveis Óbvio galera O plano É Inicial Era 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 eu comprar Todos os negócios Pro carro Óleo Essas coisas Um monte de coisinha Nossa Calma aí Voltou Voltou Que eu esqueci uma coisa Cara Não Não foi muito Não foi muito inteligente Isso que eu fiz Mas é uma coisa É uma coisa Essencial Pra gente fazer Cara Aposto que tem um monte de gente Comentando Ah Você esqueceu Você esqueceu Tava esquecendo mesmo Velho É deixar nossa cartinha Galera Deixar nossa cartinha ali Pra Pra né Pra tá vindo Nosso hallmeter Nossas paradinhas Lá pro carro Velho Vou deixar na frente Da loja mesmo Espero que esses caras Não Não me atrapalhem Ah e galera Precisa fechar Não vou nem Aqui Deixa eu deixar aí Neutro É Não vou nem Desligar a vanzinha É como a gente se precisa Galera Deixar Essa porta do mercadinho Fechada Ah Tá lá atrás Tá lá atrás Eu sei Ué Já caiu o negócio Aqui ó Pega a cartinha E coloca aqui ó Ué Tem que abrir Como é que faz Ó Já sumiu Já foi Já Já foi Se sumiu a cartinha Acho que já foi Busca lá minhas coisas aí Temo E seja rápido Seja rápido Cara Tô Tô louco De ansioso Querendo dirigir O nosso carro Beleza Falou aí rapaziada Abração Não vou dar o dedo Do meio pra vocês Porque Porque o youtube Sempre quando o meu personagem Xinga aqui no jogo O youtube Acha que é eu Xingando É E dá aquele negócio lá Que não pode anunciar Então mano Não vou xingar vocês não Sim galera Os vídeos de De My Summer Card Todos da montagem Nenhum Deu treta Né Porque obviamente O meu personagem Não xingou Né Mas os primeiros vídeos Onde eu tô falando Com aqueles malucos ali E os caras ficam xingando Olha o cara jogando A contramão mano Tem que ficar tomando Muito cuidado É Onde os caras me xingaram Mano Deu treta aqui do lado Sendo que nem fui eu Então é isso aí galera Vou finalizando Esse episódio por aqui Agora no próximo episódio Eu não tá vendendo Esse tal de Quiju Pra gente não ficar tão Cara É impossível que os caras Vão tá fazendo blitz De novo né mano Eu vou arrochando A 80 Tô com medo De levar a multa de novo Galera Então vamos a 80 Mesmo Essa vanzinha Não pode andar muito Então vamos a 80 Economizam diesel Né E não tem perigo De bater em ninguém Então é isso aí galera Finalizando esse vídeo Por aqui Se gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha Se inscreva Então é isso aí galera Até a próxima Até a próxima E aí E aí